Música Nós temos que encontrar um jeito de olhar para um outro, como se estivéssemos um cantor de tribo. Ele emocionou o mundo inteiro dando vida ao Pantera Negra, super-herói da franquia Marvel, e comoveu a todos com a sua partida inesperada. O ator norte-americano Chadwick Boseman faleceu aos 42 anos após lutar contra o câncer, uma batalha travada silenciosamente. O anúncio da morte de Chadwick foi o tweet mais curtido da história até hoje, o que se contrapõe à escolha do ator de manter o câncer em segredo. Revistas e sites noticiaram que amigos e colegas de trabalho não sabiam o que ele estava enfrentando. Segundo a psicóloga Kat Ziegler, essa é uma decisão que muita gente toma ao se deparar com uma doença grave. No mundo de hoje, onde nós não temos muito essa sensação de privacidade, onde tudo é compartilhado, eu vejo como uma decisão pessoal, mas normalmente é o que acontece, é tu querer ficar nesse mundo privado. Eu acredito que nesses momentos, tu devas ter um acompanhamento psicológico, porque é muito importante e muito difícil tu lidares com algo que tu não pode modificar, né? E que vai ser o fim da vida, né? Justamente nesse momento, ele, Chadwick Boseman, fez história e se tornou um exemplo a ser seguido. Ele realmente dispara e se torna um grande ator, né? A partir do momento que ele recebe o diagnóstico de um câncer terminal, num estágio 3, avançadíssimo. Então, assim, ele sabia que a vida dele teria um tempo limitado. Eu acho muito forte a forma como ele enfrentou a morte, né? E que nos mostra o que a gente chama, na psicologia, de resiliência, né? Que é uma capacidade de enfrentar o mundo, né? Enfrentar os obstáculos e se reinventar, né? Black Panther! Black Panther! To be young, gifted, and black, we all know what it's like to be told that there is not a place for you to be featured. But we knew that we had something special that we wanted to give the world, that we could be full human beings in the roles that we were playing. Black Panther! Legenda Adriana Zanotto